Hoje eu vou jogar o World Soccer Champions de uma maneira que nunca foi jogada antes, no YouTube. Calma, porque fora do YouTube com certeza você já fez isso. Deixa eu te descrever o World Soccer Champions com duas características que eu acho que definem o jogo. A primeira delas, que é a que eu mais gosto, é o fato dele ser 100% offline. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu sempre uso o metrô. E pra quem é de São Paulo e usa o metrô, sabe que lá não tem internet, porque ele é subterrâneo. Então, eu não posso ver as minhas redes sociais e também não posso assistir meus vídeos. Às vezes eu até baixo, mas às vezes eu tô afim de jogar um joguinho. Só que a maioria dos jogos hoje em dia exigem acesso à internet. E como eu tô sem acesso à internet, não dá pra acontecer. E aí que o World Soccer Champions me salva. Porque aí eu fico jogando no metrô, enquanto eu tô viajando, indo pra outro lugar, jogando o World Soccer Champions, porque ele é offline e não precisa da internet. E outra coisa que pode ajudar a entender o World Soccer Champions, na verdade, os jogos de futebol no geral, é que muitos reclamam que é muito chato depois de um tempo. Mas eu acho que isso é com todo jogo de futebol. E por isso, aqui no canal, eu trago várias maneiras criativas de você jogar o World Soccer Champions. Pra você ter noção, são mais de 2.500 vídeos no canal, só desse jogo. E também, eu sou o maior criador de conteúdo do mundo. E por isso, como eu falei no começo desse vídeo, eu vou jogar o World Soccer Champions no YouTube de uma maneira que nunca ninguém jogou. Vamos jogar o World Soccer Champions fora de casa. E pra isso, mano, como é que vai funcionar? A FeeFine, quero agradecer a FeeFine, eu vou até fazer um reviewzinho aí pra vocês agora, mandou esse microfone de celular chamado M6, tá? FeeFine M6 Wireless Microphone, tá? E vou mostrar um unboxing aí pra vocês agora. E, mano, o seguinte, como a gente vai em uma área externa, e eu não vou poder ficar com a base do microfone do celular na minha cara o tempo todo, chega aí o M6, um controle de lapela portátil, e a gente vai fazer um unboxing rapidinho. E ele é muito simples, tá? Tá aí, ó. Ele simplesmente vem com... Ó, isso aqui é muito legal. Isso aqui é tipo um estojinho, que você consegue abrir, né, ó, e fechar. E você pode guardar as duas peças. O que a gente tem das duas peças aqui? Um manualzinho, tá? Vem um controle USB-C, tipo C, tá? Pra você poder carregar o controle, o controle do microfone. E aqui vem o microfone, ó. Esse aqui é o microfone, tá? É o M6, como vocês falam. Eu achei ele um pouquinho grande, pô, mas... Mano, o áudio dele eu fiz uns testes, inclusive ao longo dessa gravação você vai ver. E ele vem até com uma esponjinha, uma espuminha, perdão, anti-ruído, né, caso venha vento, né, batendo, e ele protege pra não ficar aquele barulho de vento. E esse aqui é o receptor, ó, aqui. Receptor. O que que é? Você conecta essa parte aqui no seu celular, tá? Pra ligar, você tem que apertar esse botãozinho aqui por três segundos, tá? E esse receptor você só conecta. Aí, eu acho que eles têm que carregar. Ele tem que carregar tanto aqui quanto aqui. São duas peças, tá? Que tem que recarregar. E aí você conecta, é plug and play. Ah, ele só funciona em Android ou celulares do iPhone. Eu acho que a última geração, né, do iPhone vem com a entrada USB-C. Anteriores que tem entrada proprietária não vai funcionar. Então, é só pra Android e celulares iPhone que tem entrada USB-C por causa disso aqui. E aqui estou eu, manos, com o receptor e o microfone. Vou conectar no meu celular e a gente vai lá fora. E eu vou jogar no metrô, onde não tem acesso à internet, uma partida de World Solar Champions. Não vai dar pra jogar uma temporada completa, porque pra gravar uma temporada completa eu levo cerca de 45 minutos. Minha viagem não é tão longa assim. E também eu não sei se eu vou conseguir gravar, porque eu tenho muita vergonha, cara. Imagina você no meio do metrô, mexendo no celular, jogando e conversando. Putz, eu tô com vergonha. Então, assim, já no começo desse vídeo, deixe seu like pra fortalecer. Futuro, se o canal permitir e seja viável, imagina a gente indo pra Portugal jogando World Soccer Champions em Portugal, ou indo pra Inglaterra, no estágio da Inglaterra jogando, Canadá, outros países, viajar jogando World Soccer Champions. Ia ser muito, muito divertido. Mas, claro, pra isso eu preciso do apoio de vocês. Então, se você gostou da ideia, deixe seu like aí. Então, vamos lá, manos. Eu tô muito nervoso pra saber como é que vai ser. Não sei nem se eu vou conseguir soltar esse vídeo no ar, mas vambora. Eu tô morrendo de vergonha. Partiu. Bom, rapaziada, ó. Eu nem sei se o microfone tá gravando direito. Eu coloquei aqui na mala. Mas, primeiro passo, pegar o trem, né? Pra depois chegar no metrô. E, mano, eu espero que esteja gravando tudo certo. Como eu falei, eu sou noob em criação de conteúdo. Provavelmente eu tô segurando a câmera errado. Eu só tô gravando aqui porque não tem ninguém ao meu redor. Bora. E aí, rapaziada? Eu tô aqui indo pro metrô. Na verdade, eu tô voltando pra casa. Deixa eu passar aqui. Bom, essa aí é a entrada do metrô, como vocês viram. E eu tô voltando pra casa agora. Eu acabei de fazer uma pequena cirurgia no dentista, velho. E, ó, mesmo assim eu vou gravar pra vocês, hein? Na moral, eu acho que eu mereço um like aí, na moral. E aí, meus manos, comenta aí. Eu tô gravando aqui a entrada porque tem muita gente que... A cidade de vocês não tem metrô, né? Então eu queria saber aí. Comenta aí se tem metrô. E eu tô tentando gravar na maior cidilha aqui. E eu não sei se a qualidade tá muito boa. Mas, enfim. E aí, aqui as catracas, né? Ah, inclusive eu tenho que pegar meu bidete agora. Calma aí. Aí é isso. A gente tem que descer tudo, né? Porque o metrô é embaixo. Quando é em cima é trem, né? Então o metrô normalmente não. Acho que é padrão. É subterrâneo. Mano, o meu celular não tá funcionando direito porque a bateria tá muito baixa. Mas eu tô aqui com um aparelho aqui, ó. Que é... Depois eu explico melhor o que é. É tipo um console de mão, tá ligado? E aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar por ele. Infelizmente não vai ter facecam, tá? Porque o celular tá acabando a bateria. Ó, minha boca tá meio zoada porque eu fiz outro procedimento. E aí eu vou... No futuro eu melhoro, tá? Mas vamos lá pro jogo. Eu tô no meio do trem e eu vou gravar agora. Como vocês podem notar, mano. Essa versão aqui é a versão não atualizada, tá? E como eu tô no trem e eu não quero ficar muito tempo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou jogar só um campeonato estadual. Mano, essa versão aqui, eu nem sei que versão é. Provavelmente é uma versão, sei lá, tipo... 8.2, mano. Bem antiga. E, mano, lembrando que esse vídeo aqui é só uma tentativa. É um começo de gameplay de um novo formato, tá ligado? E com certeza com o tempo vai melhorar. Então vamos lá, mano. Eu vou tentar pegar um time brasileiro. Ai, caraca. Sabe o logo que eu lembrei agora? Esse aqui não é o celular que eu uso. Então, vai estar com zero times. Aí é uso. Vou jogar no profissional. Vamos no Brasil, né? Padrão. Eu acho que eu não tenho nenhum time aqui, velho. Aí é sacanagem. Outros times, ó. Tá vendo? Aqui eu não tenho nenhum time comprado. Bom, não tem problema. Vamos com o time que tem aqui mesmo. E aí no futuro a gente faz um bagulho mais da hora, mais bem elaborado. Beleza? Então vamos lá. Vou jogar com o Democratas. Eu nem sei se ele tem campeonato estadual. Vamos tomar controle. E vocês observam que essa versão aqui, nem aviãozinho tem, tá ligado? É de tão antiga que é. Tinha feito um conteúdo assim. Acabei de fazer uma cirurgia no dente. Eu nem sei se eu vou liberar esse vídeo. Mas vamos começar aqui, ó. Com o campeonato mineiro. Então a gente vai começar no campeonato mineiro. Eu nem vou reformar meu time. Por quê? Porque eu tô no meio do trem. Eu devia ter preparado meu time antes, né? Tá ligado? Mas tudo bem. Eu espero que esteja gravando aí. Vamos dar início, então. Primeiro jogo contra o Ipatinga. Primeiro vídeo da história do YouTube gravado em metrô, tá ligado? Então vamos embora. Ai, droga. Ô, mano. Eu foco nas pessoas ao redor. E também foco pra ninguém ver que eu tô jogando no meio do trem, tá ligado? Maciel. Léo Messi? Não. Léo Maciel. Vamos embora. Toque tocado pra trás. Léo Maciel, o artilheiro do trem. Não dá. Ô, eu devia ter pegado o trem, né, mano? Não sei se tem o trem aqui, mas eu sei que tem um time chamado Trem. Ia ser sensacional, né? E, ó, molecada. Só pra provar pra vocês. Eu realmente tô aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Jogando o joguinho no meio do trem, molecada. É isso mesmo, fi. Primeiro canal no YouTube da história jogar World Soccer Champions no meio do trem. E vambora. Tamo aí. Fiz um cruzamento. Léo Maciel, o artilheiro do trem, vai chegando e perdeu a oportunidade. E, ah, Dabu, por que você tá falando baixo? Por que será, né, mano? Será que é por vergonha? Não, né? Ó, tá chegando o trem, mas não é o meu. Então, tá tranquilo. Um chute no gol. Defesaça do goleiro. Mano, até nas versões antigas tinha... Meu Deus. Pô. Fiz o lançamento. Camisa 38. Muito calma, perdi mais uma oportunidade, mas a importância é que a gente tá vencendo aí de 2x1 empatinga. E é isso, mano. Primeiro vídeo no YouTube de World Soccer Champions gravado no trem. Sem internet, que é a grande vantagem do World Soccer Champions, né? E com um som muito bom. E nesse momento eu tô aqui, mano. Ó, simples 3x0 aqui contra o Pouso Alegre. O Pouso Alegre vai ter uma chance. E vamos fazer um exception, chute no gol. Golaço, tá? Também nem fiz nada. 4x1, tô bem tranquilo. E tá lá, ó. Mais uma oportunidade, um chute no gol de novo. 4x2, calma, doidão. Eu não vou deixar, não. Se fizer mais um, aí eu dou uma focada. O bom é que eu tô bem no fundo do trem, tá ligado? E aí ninguém tá me vendo. Então tá suave por enquanto. Bom, fim de jogo. 4x2, tá tranquilo. E, mano, seguinte. Eu acho que eu vou pra casa. Eu já joguei duas partidas aqui. Já provei a proposta qual era, né? Jogar o World Soccer Champions. Minha boca tá meio inchada. Porta pra caramba, porque eu fiz o procedimento cirúrgico. E agora é hora de voltar pra casa. Vambora. Cheguei aqui e, manos, deu tudo errado. O celular descarregou. O jogo não tava configurado. Deu tudo que tinha pra dar errado. Mas o microfone em si ficou bem bom, tá? Quero agradecer a Fifine por ter me enviado. Gostei. E, com certeza, vai ser a principal ferramenta dessa nova série. O intuito aqui é trazer maneiras diferentes, sabe? Sair da mesmice pra gente eu não enjoar, vocês não enjoar. E, como isso aqui é algo novo, eu tenho que aprender. Então, errar é necessário pra evoluir, né? Aprender com os erros pra nos próximos episódios vão estar melhor. E pode ter certeza que a cada episódio diferente desse que eu for trazendo, em externas, vai estar melhor que o anterior. Você quer a prova? Vou deixar agora no card final os vídeos antigos, tá? Meus. Aí, pra você dar uma olhada no como eu fazia antigamente e o quanto melhorou em termos de áudio, em termos de qualidade de imagem, narrativa. Tudo melhorou. E, caso você queira comprar esse microfone aqui, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, porque a Fifine me enviou. E, com certeza, como eu falei, eu vou usar bastante, tá? Então, peço desculpas pelo erro, mas, com o tempo, eu tô aprendendo, né? E faz parte. Nunca tinha feito um vlog antes. Esse aqui foi o primeiro. Então, espero melhorar daqui a um tempo. Se você apoia essa ideia, comenta aqui, eu apoio. Se inscreva no canal, compartilhe. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho